Direto da Holanda para o Brasil, essa cerveja que leva o nome da cidade, a Amstel Lager, bora ver? Fala galera, Ricardo da nossa cerveja, bora provar essa Amstel Lager, direto da Holanda, aqui para o canal da nossa cerveja, bora ver? Uma cerveja extremamente clara, translúcida, com o colarinho bem branco, as bolhas subindo, aquele dourado tradicional dessas cervejas mais comerciais, nesse estilo que a gente já é acostumado a ver. As bolhas fazendo parte do espetáculo aqui, também comemorando a abertura de uma nova cerveja. O aroma dela, eu já pego um metalizado, tem um metálico nessa daqui, pode ser do lote, pode ser do sabor dela, mas já peguei um defeito nela, que é essa questão desse metalizado. A Amstel, né, é para ser a cerveja do grupo do Heineken, aquela que vem um pouco antes da Heineken, né, então ela é um pouco mais popular, vamos dizer assim, inclusive a questão de preço, ela está um pouco mais abaixo da própria Heineken. Então, no aroma, dá para sentir uma pegadinha bem leve, frutada do lúpulo. Essa cerveja é extremamente refrescante para te tomar em dias mais quentes, né. Essa é aquela conversa de boteco para estar tomando constantemente e enchendo o copo o tempo todo. E o sabor dela, ela tem um sabor pronunciado, que lembra pão branco, característica essa de lúpulo, e um amargor suave, que intensifica um pouco no final. Ela tem um amargor bem presente e aquele sabor levemente metalizado também. No Brasil, o que me lembra muito esse sabor metalizado é o da Boêmia, mais pronunciado do que na Amstel. E também é aquela sensação de estufamento. Amstel Lager, desde 1870, Premium Beer, cerveja puro malte, o sabor de Amsterdã. Na frente é o sabor de Amsterdã e no verso é o puro malte leve, como o espírito de Amsterdã. Água malte e lúpulo. Interessante que o teor alcoólico dessa cerveja está bem escondido. Ela tem 4,6% de teor alcoólico. E o amargor, ele deve estar em torno de 12, 15 IBUs. Confirmo depois e coloco aqui pra vocês. Galera, essa é a Amstel, a cerveja de entrada do grupo Heineken. Mais popular que ela tem a Tiger ainda, que faz parte desse conglomerado. Que na verdade conta com uma porrada de rótulos. Mas se a gente for, as principais seriam essas, né? A Tiger, a Amsterdã e depois a Heineken. E aí então vem outras cervejas de qualidade ainda superior. Tchau! Tchau!